Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o mundão Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o mundão Guardo tu balança com o mundão Guardo tu balança com o mundão Guardo tu balança com o mundão Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o mundão Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o mundão Balança, balança, lança Vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando Pra tu balançar o mundão Balança, balança, lança Vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando Pra tu balançar o mundão Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o mundão Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o mundão